O diretor executivo da agência France Press, Fabrice Cifris, anunciou neste domingo que vai apresentar queixa contra agressões sofridas por jornalistas. Ele disse que a FP está decidida a defender o exercício da profissão de jornalista contra violências deliberadas e ameaças de morte. Funcionários da agência, que foram alvos de ataques verbais, também foram agredidos fisicamente. A violência ocorreu depois que um homem encapuzado incentivou o ataque aos jornalistas com um megafone. Pelo menos 50 pessoas, identificadas como de extrema direita pelos jornalistas, tentaram atacar um cinegrafista da FP. Agentes de segurança tiveram de intervir para permitir que ele fugisse. Enquanto protegiam os jornalistas, os agentes foram espancados, inclusive com cacetetes. O ataque ocorreu no sábado, quando os jornalistas da agência cobriu um protesto contra a aprovação do passe vacinal em Paris. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.